O vídeo com a Tire List dos perfumes do Boticário foi um sucesso tão grande, mas tão grande, que eu resolvi já fazer de uma vez a primeira parte da Tire List dos perfumes da Natura para você aproveitar os perfumes que estão disponíveis nesses próximos ciclos aí. Quer saber que perfumes são esses? Então já deixa o seu like e vem comigo! E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E hoje a gente vai fazer isso daquela forma que vocês adoraram, através de uma Tire List. Afinal, o vídeo que eu fiz do Boticário fez tanto sucesso que eu falei, por que não fazer da Natura? Tenho todos os motivos do mundo para fazer, porque eu ajudo vocês a comprar os perfumes da Natura e vocês me ajudam comprando os perfumes da Natura no nosso espaço, cujo QR Code vai aparecer aqui, o link está aí no espaço. Ainda tem cupons aí de desconto, eu acho que o cupom liquida ainda está disponível para você aproveitar, se você está assistindo esse vídeo no lançamento. Eu escolhi esses perfumes baseado em marcas, então eu escolhi os perfumes das marcas Essencial, Homem e da marca Sintonia. Vamos falar dos perfumes dessas três marcas que você consegue comprar hoje lá no nosso espaço. Tem alguns que você não vai conseguir comprar, porque eles já saíram de linha, mas são perfumes que você consegue comprar com uma certa facilidade aí na internet. De qualquer forma, aqueles que estão disponíveis, eu vou pedir mais do que nunca para você dar essa força e comprar no nosso espaço digital. Por quê? Porque agora no ciclo 1 e ciclo 2 da Natura, está rolando uma campanha perfumada, em que os consultores que ficarem no topo dos níveis de vendas, eles vão ser premiados com uma visita à fábrica da Natura. Então você imagina só, se a gente ganha essa visita e pode fazer um vídeo mostrando para vocês a fábrica da Natura, a casa de perfumaria do Brasil, um monte de coisa interessante, que se a gente chegar lá nas cabeças, com certeza eu vou compartilhar todas essas experiências com vocês. Então é a hora de você me dar aquela força. Estamos entendidos? Então bora lá para a Tier List. Bom, se você não viu o primeiro vídeo da Tier List do Boticário, vou recapitular como é que isso funciona aqui para você entender. A gente vai dividir esses perfumes em cinco faixas de recomendação ou de não recomendação, que é o selo PQP de qualidade, que são os perfumes, os melhores perfumes da Natura, que você precisa conhecer de qualquer jeito. Tem os Vale a Pena Conhecer, que são aqueles perfumes que até quando eles estão no preço cheio, eu acho que vale a pena. Tem os Talvez na Black Friday, que são aqueles perfumes que quando tem um descontinho legal, talvez seja a oportunidade de você comprar. Tem os Dispensáveis, que não são necessariamente perfumes ruins, mas são perfumes que não vão fazer muita falta, a não ser que você seja colecionador ou goste de alguma característica muito específica desses perfumes. E tem o Esquece Isso Aí, que é auto-explicativo. Esquece Isso Aí. Bom, vamos lá. Eu vou começar essa lista com o único perfume que não é dessas três linhas que eu falei. Eu falei que esse vídeo vai ser só os perfumes da linha Homem, da linha Essencial e da linha Sintonia. Mas tem um perdido aí que não está em linha nenhuma, que não tem onde incluir ele, que é o Sr. N. Então eu já trouxe ele para esse vídeo. E já vamos adiantar logo? Esquece Isso Aí. Ele não é Sr. N. Deve ser um senhorzinho N, velhinho N. É um perfume muito datado, muito cara de coroa. Não dá, não dá. Sr. N, desculpa se tem... Desculpa aí os sexagenários que assistem o canal. Respeito aí, mas Sr. N não dá, tá? Vamos passar para os perfumes bons aqui. Bom, o primeiro da lista que está aqui é o Homem Essence. O Homem Essence, na verdade, é um perfume que ele deveria vir num frasco esférico. Por quê? Porque ele é o perfume mais redondinho da Perfumaria da Natura. Perfume sem aresta, sem apara, sem nada. Ele é um perfume perfeito. Ele não é um perfume PQP? Por quê? Porque ele não encanta tanto assim. Mas ele é redondinho e funciona fácil, bom para dar de presente. Então, ele definitivamente é um perfume que vale a pena conhecer. Bom, seguindo a lista aqui, eu vou falar de um perfume que, assim como no vídeo que eu fiz do Boticário, que eu falei do Malbec, vou falar que também vai dar polêmica, que é falar do Essencial Tradicional. Essencial Tradicional é um perfume que é dispensável. Me desculpa aí quem gosta, eu sei que ele é um perfume bom, mas a verdade é o seguinte. Depois que foi lançado o Essencial Intenso, o Essencial se torna muito dispensável. São perfumes com uma proposta muito próxima, uma construção muito semelhante e o Essencial Intenso é muito mais interessante. O Essencial Intenso é um perfume que vale a pena conhecer, tá? Na ausência do Essencial Intenso, aí vale a pena você conhecer o Essencial, que é o caso do que está acontecendo nesse ciclo de agora, tá? O Essencial Intenso está fora de linha, então lá no nosso espaço você não vai conseguir encontrar. Então, assim, o Essencial só é dispensável por conta disso, mas ele é um perfume bom. Agora vamos para um perfume que nunca sai da lista, nunca, nunca, nunca sai da lista. E sempre você tem que ter. É um perfume maravilhoso, que é o Natura Homem Clássico, né? Falando de clássicos, vamos para o clássico homem. É um perfume, selo PQP de qualidade. Mas, Alisson, você diz que ele é um perfume de baixo desempenho? Foda-se! Não interessa se ele é um perfume de baixo ou de alto desempenho. O Natura Homem é um perfume que nunca custa muito caro, você sempre acha ele em promoção. E ele é um perfume muito delicioso para você usar em casa, para usar de pós e banho, para usar no calor, para usar o ano inteiro. Ele é aquele perfume obrigatório da Natura. Então, independente de performance, ele leva o selo PQP de qualidade. É um dos perfumes da Natura que eu mais recomendo você conhecer. Tem um outro muito bom também, que é o Homem Sagaz. Inclusive, no vídeo que eu falei falando dos perfumes para você entrar com o pé direito em 2022, eu acho que eu incluí o Homem Sagaz, tá? É o famoso perfume do primeiro encontro. Você não vai parecer muito afoito, não vai parecer muito pretencioso, mas vai encantar. É um perfume charmoso, tem uma nota de ameixa gostosa, ele é fresco. Serve para você usar em noites de calor. Serve para usar de dia também. Enfim, o Homem Sagaz é um perfume que vale a pena conhecer. Partindo para o próximo, vamos falar do Essential Wood, tá? O Essential Wood talvez vá surpreender você, porque sempre que eu falo do Essential Wood, eu falo que não é um dos meus perfumes favoritos, tá? Ele não entrou no meu top dos perfumes essencial, não é um perfume que eu uso muito, tenho dificuldade de usar, porque ele é um perfume muito potente, muito bombástico. Mas é um perfume muito delicioso, muito bem construído, ele entra nessa coisa do caminho gourmand da Natura. E assim, ele é bom demais. Não tenho o que discutir, não é à toa que ele virou um perfume fixo. E ele é um selo PQP de qualidade sim, perfumaço que vale a pena. Tem que conhecer, tem que conhecer. Vamos lá, vamos falar de Sintonia. Sintonia, a linha Sintonia agora trouxe de volta o Sintonia Impacto. Fiz a resenha dele há muito tempo atrás, já desapeguei do meu, nem tenho aqui. E o Sintonia Impacto é aquele perfume que não impacta, não impacta ninguém. Não é um perfume ruim, mas ele é um perfume dispensável. Para mim, é perda de tempo, tem coisa mais interessante. Voltando para a linha Homem, vamos ter que colocar mais um, esquece isso aí na lista, tá? Foi uma das minhas maiores decepções do ano de 2020, que foi o Homem Verse. Estou sabendo que ele já está para sair de linha também e não vai fazer falta, tá? Depois que eu usei mesmo, que eu experimentei, foi bem decepcionante. Então o Homem Verse está saindo de linha, não vai fazer falta e esquece isso aí. Acho que nem na promoção compensa você pegar, não sei que você seja colecionador. Vamos pegar o Essencial Supreme. O Essencial Supreme é um perfume que passou por uma situação muito complicada, tá? Por quê? Porque ele veio logo depois do Essencial Uld, com as expectativas altíssimas. E logo depois dele veio o Essencial Mira, que é um perfume tão espetacular quanto o Essencial Uld. Então ele é um perfume meio esquecido. Mas ele não é um perfume ruim, não, tá? O Essencial Supreme tem aquela coisa do Sheepink, que é uma canela bem interessante. Então, assim, é bem construído, mas é caro, né? É quase 200 pila, então na promoção, quando tiver um descontinho aí, vale a pena. Ele vai entrar na lista aqui do Talvez na Black Friday. Mas se você quer um outro perfume que tem o Sheepink, que tem essa proposta ligeiramente mais sensual, uma canela, uma coisa mais aquecida, tem um outro perfume com excelente custo-benefício da Natura, que também não sei porquê, mas não tá disponível nesses ciclos agora. Mas é um perfume que com certeza vai voltar muito em breve, tá? O Sintonia Instinto, que é o vermelhinho, tão vermelhinho quanto o Essencial Supreme. Esse daí tem um custo-benefício bom, é agradável, é um pouquinho mais simples, mas esse aí já vale a pena. Pra mim é o perfume da linha Sintonia, o flunker da linha Sintonia mais interessante que nós temos. Então esse aqui eu acho que é um que vale a pena conhecer. Vamos pro Homem Dom? Perfume que na minha resenha, que eu fiz no canal, lá no comecinho eu fui talvez um pouco injusto com ele. Ele é um perfume legal, mas não é tão legal assim também não. Dentro da linha Homem tem coisas mais interessantes. Então ele é aquele perfume que talvez na Black Friday seja interessante você pegar ele, tá? Se você quer um amadeirado, mais adocicado, mais quente, não é tão fácil de usar, mas ele dá pra pegar com descontinho aí, pode ser que seja útil pra quem gosta de um perfume mais adocicado. Agora, se você quer um perfume bom, bom mesmo, que vale a pena conhecer da linha Homem, a Natura lançou um excelente ano passado, tá? É um perfume que tem uma secagem meio comunzona, tá? Que é o Homem Tato. O Homem Tato tem uma secagem meio comunzona, mas é um perfume comercial muito interessante, muito gostoso, muito fácil de usar. Então o Homem Tato é um perfume que vale a pena conhecer. Vamos ver aqui, esse homem da linha Homem Ponto aqui que tá aparecendo é o Reconecta. Ah, gente, Reconecta, aí não tem jeito, né? O Reconecta foi um dos melhores perfumes de 2021. Não é um perfume tão comercial quanto o Homem Tato. Se eu fosse fazer uma recomendação a cegas pra um público mais amplo, seria o Homem Tato. Agora, quem tá em busca de uma coisa diferenciada, o Homem Reconecta tem aquela combinaçãozinha assim de íris com café e cacau, que é maravilhosa e é um perfume tipo exportação, tá? Selo PQP de qualidade. Sintonia Noite. Tá aí um perfume que eu usei muito tempo atrás quando eu fiz o especial da linha Sintonia. Não achei grandes coisas, desapeguei, não pretendo pegar de novo. Então também é um perfume dispensável. Tem nem muito o que falar dele, não. Já o Sintonia tradicional é um perfume fresco, bem agradável. Embora já seja um pouco datado, o Sintonia é um perfume legal que vale a pena você conhecer quando vier aquele descontinho maneiro, tá? Quando ele tá com os descontinho aí, Sintonia. Perfume muito menosprezado, muito pouco falado. Nas lojas da Natura mesmo nem encontra ele. Mas eu acho que com desconto vale a pena. Então ele entra talvez na Black Friday. Próximo da lista é outra polêmica, né? Outra polêmica aqui. O Essencial exclusivo. Que de exclusivo não tem nada. O cheiro dele é bem genérico. Ele é uma espécie de, sei lá, uma proposta meio Ferrari Black com um toque de... É uma nota alcoólica que eu nem lembro qual que é. Não uso ele tem muito tempo. O que acontece? Ele é um perfume que às vezes me parece ter muito mais cara de perfume da linha Homem do que da própria linha Essencial. Ele não é tão amadeirado, não é tão intenso, não é tão encorpado. Perfume fácil de usar. Por isso que ele é elemento fixo no catálogo e muita gente gosta. Mas pra mim é dispensável, tá? Vamos lá. Vamos falar de mais um tesourinho aqui. O Homem Corajo. O Homem Corajo é um perfume espetacular em performance, em construção, em acorde, em tudo. Ele só não entra como no topo aqui, selo PQP de qualidade, porque ele é um perfume muito na vibe One Million, tá? Se você não gosta do One Million, você não vai gostar dele. Se você gosta do One Million, não pela nota de rosa, você vai gostar dele. O Homem Corajo, ele é o conhecido One Million Copaíba, tá? Ele tem uma coisa mais oleosa, mais resinosa. Mas ele tem o Piper, tem aquela coisa da especiaria fria. É bem gostoso, é um perfume pra noite, é um perfume sensual que é muito bom. Então ele vale a pena conhecer sim, mesmo no preço cheio. Vamos pegar um outro que eu também falei aqui há muito tempo atrás. Tem uma resenha muito antiga aqui no canal. Inclusive eu tô com uma versão nova pra comparar com a antiga e ver se aconteceu uma terceira reformulação. O Essencial Estilo, ele tinha uma fama muito ruim na sua primeira versão. Ficou muito tempo fora de catálogo. A Natura reformulou e trouxe ele de volta. A resenha que eu tenho já faz mais de dois anos. Não sei se ele foi reformulado, vou testar em breve. Mas pelo que eu conheço do frasco antigo, e eu não vi indícios de ter acontecido nenhum tipo de mudança, ele é um perfume interessante. Não é pra todo mundo, mas ele é um perfume interessante. Então eu acho que com descontinho, pode ser, pode te trazer uma experiência legal pra quem gosta de perfumes mais especiados e mais encorpados, tá? Mas é um especiado muito mais pro lado de salgado, sabe? Uma coisa assim, mais de tempero, alecrim, sei lá. Então eu acho que talvez na Black Friday, vale a pena pegar o Essencial Estilo. Próximo da lista, vamos falar do Essencial Palo Santo, que foi recém lançado. O Essencial Palo Santo, ele meio que ficou um meio termo entre o... Entre o Homem Dom e o Homem Reconecta. Não em qualidade, mas assim, é um perfume que fica no meio do caminho, sabe? Enquanto o Homem Reconecta é um perfume de nicho muito diferenciado e o Homem Tato, ele é muito comercial, agrada fácil, o Palo Santo não é nenhum nem outro. Então é um perfume que, assim, se tiver na promoção, mete bronca, porque é um perfume legal de qualquer jeito, mas não vale a pena você priorizar ele, tá? E chegamos nos dois últimos. Bom, homem decepcione, lançado em 2020. Esse vídeo deu uma polêmica no canal, perdi um monte de inscrito conservador aí, por conta dos posicionamentos meus que eu falei. E banco, continuo falando a mesma coisa, não me arrependo do que eu falei, mas enfim, não vem ao caso, tá? O fato é o seguinte, o homem emocione é o nicho do nicho do nicho que vai agradar aquele 1% da população. Ele tem uma construção ruim? Não, mas é uma construção estranha, uma construção controversa, que vai desagradar, sei lá, 95% das pessoas. Cara, não dá. Esquece isso aí. Esquece isso aí que não vai dar bom. Não tem como sair nada bom do emocione pra você, tá? É muito difícil alguém gostar dele. E por fim, eu botei o Elixir pra lembrar vocês o seguinte. O Elixir, eu fui olhar lá no nosso espaço Natura, e no calendário dos ciclos, ele já saiu de novo, tá? Ele tava disponível até semana passada, quando eu gravei o vídeo da liquidação. E falei pra vocês comprarem, não interessa se tava calor ou não. Quem comprou, se deu bem, vai ser feliz, tem o Essencial Elixir, pra aproveitar o resto do ano. Quem não comprou agora, e o Elixir, eu, mesmo não tô na venda, eu não ia deixar de ter a oportunidade de colocar, de falar que esse perfume é um perfume puta que pariu, né? De qualidade, perfume maravilhoso, um dos melhores perfumes da minha coleção. Então, recomendo sempre. Quem não comprou, agora espera, tá? Agora espera, porque tá calor mesmo, então, lá pros ciclos de inverno, ele deve voltar. Mas, ele tem que ficar registrado aqui, que o Essencial... Só existe um Elixir na perfumaria, e não é Dior, é Natura. É Essencial Elixir, tá? Então, gente, tá aí a nossa listinha. Eu acho que a listinha da Natura que eu fiz aqui ficou um pouco melhor em quantidade de recomendações positivas do que a do Boticário, né? Tivemos quatro perfumes no selo PQP de qualidade, cinco no Vale a Pena Conhecer, cinco, talvez, na Black Friday, quatro no Dispensável, e três que é melhor esquecer, né? No Melhor Esquecer tem até mais do que no vídeo do Boticário. Bom, gente, o vídeo do Boticário fez sucesso, eu espero que esse faça sucesso também. Espero que vocês aproveitem essas dicas que eu tô dando, deem essa força pra mim, principalmente nesse período dessa campanha perfumada que a Natura tá fazendo, comprem lá no nosso espaço. E, muito em breve, eu trago a segunda parte, em que eu vou trazer os perfumes da linha Kayak, da linha Biografia e da linha Humor. Isso vai depender aí do sucesso desse vídeo. Então, deixa aquele like, compartilha com a galera, a primeira compra com a gente, que em breve eu trago mais dessa tirelista, com essa dica esperta pra você. E, se você não concordou com alguma das opiniões, alguma das colocações, a classificação que eu fiz aqui, fique à vontade pra dizer qual é a sua classificação aí embaixo no comentário, tá? E eu vou deixar uma playlistzinha esperta, com os especiais dessas linhas, que eu falei da maioria desses perfumes. Se você quiser saber mais detalhes sobre eles, ela vai aparecer bem aqui. Por hoje, é isso aí, meu povo cheiroso. Um grande abraço e até a próxima.